Olá, jogos de azar foram proibidos no Brasil em 1946. Desde 2014, tramita no Senado o projeto que pode autorizar o funcionamento de cassinos, jogo do bicho, bingo e outras modalidades. Nós vamos conversar sobre o assunto com o autor do projeto, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço. Senador, por que o senhor defende a legalização dos jogos de azar? Primeiro, até um contrassenso, eu não tenho a menor atração, por questão de jogos. Não jogo, não tem nada. Até se nós tivéssemos a opção de não ter jogo, eu acredito até que era o melhor. Mas nós não temos essa opção. Hoje, o Brasil é um dos países que mais se aposta no mundo. Clandestinamente. Tudo de forma ilegal. A sociedade que poderia estar recebendo os frutos do lado bom do jogo, que é justamente a questão de emprego e renda, a questão dos impostos, do que elas podem gerar para a economia, a sociedade não recebe. Porque hoje quem se beneficia do jogo no Brasil são as pessoas que atuam na marginalidade. São pessoas que só negam o imposto, que pagam a proteção policial. Então, nós temos um dos países que mais se joga no mundo e a população não recebe os benefícios do jogo, como deveria acontecer. Senador, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ele já disse que cassinos integrados a resort são uma discussão inevitável. Não que vão acontecer, mas que o debate precisa ser feito. Qual que é a avaliação do senhor? Olha, eu sou favorável que se legalize tudo que existe de jogo, que já esteja em funcionamento, para que as pessoas passem a se legalizar e pagar os impostos. Eu tenho uma preocupação, tipo, no que diz respeito a um absurdo que acontece aqui no país, que é a aposta online. A aposta online, a pessoa coloca no cartão de crédito e aposta em jogo. Hoje, para você ter uma ideia, no Nordeste, no Nordeste acabou praticamente o jogo do bicho, porque os bicheiros do jogo do bicho partiram para a aposta online, que é a aposta esportiva. Então, no dia de quarta-feira, dia de sábado e domingo, que são os dias do futebol na TV, fica a fila de apostadores nas bancas que antigamente eram o jogo do bicho, fazendo aposta online. A pessoa vai lá, eles descarregam isso em sites fora do país, que acabam levando toda essa renda para fora do Brasil. Além disso aí, que é uma preocupação que eu tenho, é a fraude. Porque em todo o país do mundo, existe agência para regulamentar e fiscalizar, principalmente na aposta esportiva, para coibir que se fabrique resultados. Então, outro dia, foi preso uma quadrilha em São Paulo, com um apostador na China, fraudando jogos da terceira divisão no Brasil. Então, isso é um absurdo. Eu procurei, ainda no governo anterior, que é uma forma de eliminar isso, para proibir isso, ela bloquear os cartões de crédito nacionais, que aí acaba, não tem o jogo. O Ministério da Fazenda não tem o menor interesse em fazer isso. Por quê? Porque estão arrecadando no IOF. Então, quando você aposta o cartão, então é uma fábula que está se arrecadando no IOF, que é justo, mas nós poderíamos ir arrecadando muito mais com isso, as pessoas pagando imposto de renda, as empresas serem nacionais que iriam controlar esse jogo. Então, são situações absurdas que nós vemos no país. O Brasil tem um absurdo. Ele proíbe o jogo e permite a propaganda. Então, você vê aqui, toda hora, site, você vai lá nos estádios de futebol, está lá, site de apostas, as pessoas apostando fora do Brasil. Então, isso é um contrassenso, que nós convivemos, você vai em toda esquina, tem apostador de jogo do bicho, toda hora se estoura loja de caça-níquel, loja de bingos, e todos lesando a população. Tem um levantamento do Instituto Jogo Legal, que eles calculam que 12 bilhões de reais sejam movimentados pelo jogo do bicho anualmente. E no total, jogos de azar na clandestinidade no Brasil movimentariam cerca de 20 bilhões de reais, senador. Qual a expectativa de arrecadação, se isso fosse para a legalidade? Você acha certo? O Brasil tem mais caça-níquel funcionando do que nos Estados Unidos? E tem. Lesando a população. Quem contra um caça-níquel nos Estados Unidos devolve 95% do que é apostada, aqui é o contrário. A maioria são máquinas viciadas, lesando a população de baixa renda. Tem que se fiscalizar isso. E hoje só se beneficia que os caça-níquel estão funcionando. Não é à toa. Com certeza está tendo proteção policial nisso aí. Está se liberando, está tendo corrupção. Então, o que nós temos que ter é a consciência que não tem como evitar jogos. Porque o Brasil, hoje, é o único país de dimensão no mundo que não regulamentou o jogo. Não existe. Existia o Japão, que está terminando agora de regulamentar. E o Brasil. Então... Outra estimativa, só para colocar em números, dos 193 membros da ONU, 37 proíbem o jogo. No G20, além do Brasil, só as Filipinas e a Arábia Saudita, por motivos religiosos. Mas aí é o caráter religioso. Eu estou falando do mundo que não tem a questão de ter a religião do muçulmano. Todos já regulamentaram. Não existe nenhum lugar que não regulamentou. Então, lógico que, por conta de religião, que não é o nosso caso, nos países de origem muçulmano, não tem. Mas fora, já se regulamentou. O último era o Japão. Estava terminando de regulamentar. Senador, a gente recebeu uma pergunta pelas redes sociais do Lucas Lima. Com a liberação dos Jogos, em qual área será investida a tributação? Eu defendo hoje... Hoje, por conta da nossa Constituição, tudo tem que ir para a seguridade. Eu defendo que, como é um recurso novo, isso vai tudo para a segurança pública. Porque hoje, no Brasil, nós temos um problema seríssimo de questão de fonte de renda para a segurança. Nós temos um fundo para a educação, um fundo para a saúde, e não tem um fundo da segurança. E, basicamente, eu sei que se procura, nós temos aqui em discussão, o projeto do ministro Moro, e o problema do Brasil, no fundo, não é legislação. É dinheiro para se combater, para melhorar a salária de policial, para melhorar equipamentos, investir em inteligência. E isso precisa de recursos. Por isso, nós temos uma fonte de recursos fantástica, que já está sendo... As pessoas estão jogando, estão apostando, e a população não recebe esses benefícios através dos seus impostos. Senador, quais empresas trabalhariam com jogos de azar no Brasil? Seriam empresas internacionais, grandes cassinos, pequenas empresas? Eu defendo que o jogo de azar, hoje, fosse a Caixa Econômica tivesse o monopólio no primeiro momento. É o que está previsto no projeto, né? No primeiro momento, a Caixa Econômica construiria uma empresa, que pode ter certeza que, com 5, 10 anos, essa empresa vai ser vendida por um valor maior do que a própria Caixa Econômica. Porque aí, sim, você abre o mercado, coloca em bolsa, o Brasil tem como arrecadar uma fábula, até incalculável, não tem nem como calcular, quanto é que vai valer essa empresa, se ela tiver o monopólio. E eu acho que aí a população vai sair ganhando. E é muito melhor do que você abrir licenças aqui no Brasil para diversas empresas de fora virem, que nós não vamos arrecadar tanto. Agora, se nós tivermos aqui um controle, montar uma agência séria para fiscalizar a aposta esportiva, e a Caixa Econômica tiver o controle no primeiro momento, para depois, sim, ela ser vendida, eu acho que o país iria arrecadar uma fábula de dinheiro para a nossa segurança pública. Senador, em relação à fiscalização, ano passado, em entrevista à TV Senado, o então presidente do COAF, Antônio Carlos Ferreira de Sousa, disse que não havia no Brasil nenhuma instituição capaz de fiscalizar essa nova atividade econômica. Como o projeto enfrenta essa questão? Olha, se não tivesse capacidade de fiscalizar, não existia no mundo, né? Eu não vejo... Teria que ser criada uma instituição ou o senhor discorre? Não, tem que ser criada uma instituição, uma agência para fiscalizar, e uma agência bancada pelo próprio jogo, como é nos Estados Unidos e em outros países. Vou dar um exemplo. Um investidor nos Estados Unidos, eu procurei lá, eu estive em Las Vegas, conversando com agência de jogos, praticamente não existe nenhum tipo de desvio de conduta lá, porque a pessoa não vai investir 5 bilhões de dólares em um cassino para corromper um fiscal, porque se ela corromper um fiscal ou deixar de pagar um imposto, ela perde o investimento como um todo, perde a licença. Então, isso praticamente não existe lá. Essas são empresas que são listadas em bolsas, têm complais, então não existe corrupção nessa área lá. Existe uma ideia que o jogo ainda é aquela história do Bugsy, quem criou, do Gangster, não existe mais isso. São empresas listadas em bolsas com complais, são investimentos de bilhões de reais. Então, são situações... E empresários estrangeiros já demonstraram interesse na abertura de cassinos no Brasil, né? Muitos empresários. Uma expectativa de geração de emprego, senador? Ah, são milhares de empregos, milhares de empregos que nenhum setor na economia do nosso país hoje tem capacidade de gerar tanto emprego e renda como se se regulamentasse uma atividade que já existe no país, que já existe, só se regulamentar. E em relação aos problemas sociais e de saúde pública, né, que são provocados nos arredores de áreas nas quais são permitidas, né, os jogos de azar, como que o senhor vê que... Como é possível enfrentar essa questão? A minha maior preocupação é a questão do vício. Hoje, em torno de 1% a 2% da população que joga, ela se torna viciada. Só que isso já existe no nosso país e ninguém trata. Então, por exemplo, as pessoas que são viciadas são tratadas pelo próprio arrecadação do jogo. No caso de recuperação... No caso de aprovação do projeto, né? Da aprovação do projeto. Então, tem que ter recurso para recuperar os viciados, de serem proibidos de frequentar os cassinos. Tem que ter tudo isso. Coisa que não existe hoje. As pessoas hoje estão indo nos cassinos clandestinos, nos bingos clandestinos, se viciando e ninguém trata. Fica como se isso não existisse, uma situação que já existe no nosso país. Senador, a gente recebeu uma outra perguntinha do Rafael Lobato. Alguma região seria mais privilegiada para receber esses jogos de azar ou seria para o Brasil inteiro? Porque as áreas de interesse turístico, por exemplo, elas teriam algum favorecimento em relação às outras áreas? Eu defendo. Olha, eu sou um dos estados que mais necessito de investimento em um potencial turístico, nosso litoral, que é lá no Nordeste, nosso Piauí. O ideal para mim era, lógico, que essas regiões mais pobres fossem beneficiadas. Mas nós vivemos num Congresso que tem uma representação do país inteiro. Eu não vejo condições de o Congresso aprovar apenas isso para uma região. Porque as pessoas de São Paulo não vão aprovar isso só para o Nordeste, as pessoas do Nordeste vão aprovar isso para o Norte. Ou nós liberamos isso para todo o país, está certo? Ou não tem votos suficientes para ser aprovado. Eu defenderia, se eu gostaria muito, que houvesse só lá no Piauí ou em determinadas regiões. Mas isso não tem condições de ser aprovado aqui no Congresso. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Ciro Nogueira, do PT do Piauí, sobre o projeto que regulamenta os jogos de azar. A você, muito obrigada pela atenção. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros programas da TV Senado, pode ir no nosso site, a senado.leg.br.tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente, é 0800-612211, e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.